Olá, olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal. Há mais uma live muito importante, pessoal. Finalmente, ao que tudo indica, parece aí que o novo governo que vai assumir o comando do Brasil a partir de 2003 já anunciou o novo salário dos aposentados e dos pensionistas do INSS. E sim, as notícias são boas. Ao que tudo indica, nós vamos ter aí aumento salarial para aposentados acima da inflação, tá bom? A nova proposta do salário mínimo de 2003 acaba de sair através da equipe de transição do governo Lula. E eu vou trazer para vocês as principais informações do que está faltando aí para sair esse novo salário mínimo, qual será o valor oficial que você vai receber a partir do ano que vem no seu benefício. Então, eu vou trazer, claro, com certeza, todas as últimas informações, todos os detalhes que você que é aposentado ou que é pensionista do INSS precisa saber, né, pessoal? Isso aí diz respeito ao seu salário, diz respeito às suas finanças, por isso que é importante você ficar por dentro e ciente de tudo o que está acontecendo. Além dessa informação, eu tenho uma outra notícia aqui também muito importante, onde o Instituto Nacional do Seguro Social alerta para golpes, tá? O INSS emitiu uma nota oficial para todos os beneficiários do INSS, independentemente de qual benefício você receba, é importante você ficar atento nessa nota que o INSS soltou, onde milhões de beneficiários estão perdendo seus benefícios aqui no Brasil nas últimas semanas. Então, com certeza, é de extrema importância você ficar atento nessa informação que eu vou passar. Como vocês sabem de costume, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, né, antes da gente começar com as notícias, eu sempre mando um abraço para o pessoal que está comentando. Então, agora eu vou mandar um abraço aí para o pessoal, você que ainda não comentou, não perca tempo. Já deixa registrado o seu comentário aqui embaixo, tá? Comenta aí qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado também, que na próxima live, então, eu vou mandar um abraço aí para o pessoal, tá bom? Então, um abraço de hoje vai para a Neusa Torres de Fraga, Miranda Bedea, Cláudio Silva, Juliano Nunes, Eulane Reis, Orquídea Castro, Ivete Mendes, Nilda Rosa, Sirleia Matheus, Neuraci Baldani, Clair Tecchio, Sadiviste, Sonia Mendes e também para o Geovane Pereira. Um abraço para todos vocês que estão participando e comentando aqui na nossa live, tá bom? Sem mais enrolação, minha gente, vamos começar aqui com as informações, porque segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos aqui do Brasil, o salário mínimo serve de referência para mais de 56 milhões de pessoas aqui no nosso país, das quais 24 milhões são beneficiárias do Instituto Nacional do Seguro Social e vamos ter aumento. O senador que foi eleito, Wellington Dias do PT, coordenador do Núcleo Orçamentário da Equipe de Transição do Governo Lula, informou que a equipe do presidente eleito vai propor um novo salário mínimo com um aumento maior do que a inflação e maior do que aquele que era esperado já nas últimas semanas. Quem vem acompanhando o canal sabe que eu estou trazendo aqui diversas informações, diversos vídeos referente ao salário mínimo, porque é com certeza aí uma das informações que você precisa ficar sabendo de todas as movimentações que acontecem, tá? E nós tivemos mudanças agora, por isso que eu vou trazer para vocês agora essa nova mudança que a equipe de transição do governo Lula trouxe para a gente aqui, tá bom? Põe na tela, editor. A proposta da equipe de transição para um salário mínimo de R$ 1.320,00 em 2023 foi decidida após Lula receber representantes das centrais sindicais do Centro Cultural Banco do Brasil. A reestruturação do salário mínimo foi um dos assuntos discutidos no encontro. Além de manter o auxílio à população carente em R$ 600,00 no próximo ano, o valor do salário mínimo para o ano que vem é uma das questões prioritárias para a equipe de transição, tá? Para que a proposta de aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00 vá adiante, né? O senador eleito, o Ellington Dias, afirmou ser necessária a aprovação da proposta da emenda constitucional conhecida aí como a PEC da transição, conhecida como PEC do estouro, conhecida como PEC fura-teto de gastos, enfim, tem vários nomes. Entretanto, cada aumento de R$ 1,00 no salário mínimo, pessoal, significa um gasto adicional de R$ 370,00,00 por ano, segundo os cálculos do Ministério da Economia. Vocês conseguem ter uma noção aí do quanto isso acarreta nos cofres públicos? Só que, óbvio, né? A gente precisa ter aumento no salário mínimo, né? Só faltava aí deixar os aposentados e pensionistas, principalmente essa classe, desamparado aí com a inflação subindo e não aumentar o salário mínimo. Com certeza tem que ter esse aumento, independentemente aí do quanto que vai acarretar nos cofres públicos, do quanto que o governo vai ter que abrir mão desse valor. Então, caso se confirme um aumento adicional de R$ 18,00, que foi em relação à proposta de Bolsonaro, né? A equipe de Bolsonaro havia mandado um relatório para pagar um salário mínimo de R$ 1.302,00. E a equipe de Lua, R$ 1.320,00, isso dá uma diferença adicional de R$ 18,00. O novo gasto em 2013 vai ser de R$ 6.660.000.000, tá certo? Vamos conferir aqui o que está faltando para ser confirmado esse salário mínimo para os aposentados em 2023. Olha que informação importante, é agora que você descobre toda a verdade. Põe na tela aí. O que falta para sair o novo salário mínimo? Se sancionado pela Assembleia Nacional, o novo valor ultrapassará os R$ 1.302,00 propostos pelo governo de Jair Bolsonaro. O salário mínimo atual é de R$ 1.212,00. Durante a campanha, Lula disse que, caso eleito, reajustaria um salário mínimo acima da inflação. No governo Bolsonaro, o salário é reajustado pela inflação em 2020, 2021 e 2022. Ou seja, sem aumento real, sem nenhum aumento acima da inflação. Então, se a proposta do governo eleito for confirmada e for aceita pelo Congresso Nacional, o salário mínimo voltará a ser reajustado em termos reais após três anos. Então, como o salário dos aposentados é baseado no salário mínimo, ele também vai aumentar. Ou seja, o que está faltando para sair? Está faltando, então, a aprovação do Congresso Nacional referente a esse orçamento que foi enviado pela equipe de transição de Lula. Caso seja concretizado, aprovado e com 100%, vai ser, sim, aumentado esse salário mínimo acima da inflação. Vai ser mantido o pagamento de R$ 600,00 também para os beneficiários do Auxílio Brasil. Tá certo? Vamos passar aqui para a próxima informação. Vocês lembram que eu havia passado lá no início do vídeo, né? Que o INSS tinha soltado uma nota oficial alertando todos os beneficiários da Previdência Social para golpes envolvendo agora um novo benefício, a nova revisão da vida toda. O órgão previdenciário esclareceu que não entra em contato para oferecer serviços. E eu quero que você preste muita atenção aqui, porque milhões de aposentados já caíram nesse golpe da nova revisão da vida toda. E com certeza eu não quero que você, meu inscrito, meu amigo, minha amiga, caia também nesse golpe. Por isso siga aqui o passo a passo que eu vou passar para vocês. Põe na tela aí. O INSS alertou os segurados da Previdência Social para golpes envolvendo a revisão da vida toda após o julgamento do assunto pelo STF. O órgão esclareceu que não entra em contato com seus segurados, nem por telefone, nem por e-mail, nem por qualquer rede social ou outros canais para oferecer serviços ou benefícios e tampouco a revisão de valores. O INSS destacou que a decisão do STF ainda não está valendo porque o acórdão precisa ser publicado. Somente então os próximos passos a serem adotados serão definidos. Então o que está acontecendo? O INSS recomendou que os segurados eventualmente contatados sobre a revisão da vida toda não passem nenhum dado pessoal como CPF, telefone, endereço, número do benefício. Não é para enviar fotos de documentos ou fotos pessoais e também nunca compartilhar a senha de acesso ao portal gov.br. Nem essa senha, nem qualquer outra senha, tá bom? Como a gente explicou aqui, o INSS não entra em contato com os seus segurados através de telefone, e-mail, rede social ou qualquer outro canal para oferecer serviços. Então se você recebeu alguma mensagem, ligação, se passando pelo INSS, se passando pelo órgão previdenciário, é só não acreditar, né? Não envie nenhuma foto, não envie nenhum dado pessoal porque isso é muito importante. Muita gente já foi prejudicada e continua sendo, principalmente agora, com esse novo benefício que foi aprovado no calor do momento, né? O aposentado acha que vai ter a revisão da vida toda, acaba disponibilizando os dados pessoais e aí acaba perdendo, né? Tendo o seu benefício cancelado e até mesmo tendo as suas contas, finanças invadidas e muitos já perderam muito dinheiro por conta disso. Tenha muito cuidado, muita atenção, né? O INSS não entra em contato por telefone, e-mail, rede social ou qualquer outro canal para oferecer serviços ou benefícios para os seus segurados, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado mesmo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço para que você fique ligado aqui no nosso canal. Daqui a pouquinho nós vamos entrar de novo ao vivo aqui com mais informações. Nós vamos falar aqui do projeto do 14º salário porque idosos do INSS podem receber um 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós vamos acompanhar quando vai ser pago esse benefício do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Presta muita atenção na próxima live. Um beijo, um abraço para todos vocês e tchau, tchau!